Pagamento Pensão Social e Território Nacional baseia no calendário Banco Nacional Timor-Leste. Presidente e Conselho Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, Longuinhos Armando Leite, relata Pagamento Pensão Social para Idoso no Ema Rodificiência e Território Nacional e Território Nacional de Segurança Social para Idoso no Ema Rodificiência e Território Nacional de Segurança Social, INSS, Banco de Segurança Social e Território Nacional de Segurança Social para Idoso no Ema Rodificiência e Território Nacional de Segurança Social. Banco de Segurança Social e Território Nacional de Segurança Social e Território Nacional de Segurança Social, INSS, Longuinhos Armando Leite, relata Pagamento Pensão Social e Território Nacional de Segurança Social. Conforme o horário de 5 anos de PENCETL, o Vila Verde é o dia 17 de setembro. Total de beneficiários R$ 499. Total de R$ 499,00 para ser deficiado em que o outro. Beneficiário de pensão social, rihuncia nulo resensia, atos lima nem nulo resenha, mas confirmado o acesso de pensão social na fase 1º e no território nacional. Requisito de beneficiário se tem que submeter o acesso de pensão social na cartão eleitoral, bilhete e identidade no pasaporte. Albito Alves, holandino paisseco, R$ 499.